Não é possível que gastamos tudo isso com descarte de resíduos esse mês. Estudos mostram que, na construção civil, um dos grandes geradores de resíduos é o serviço de alvenaria com tijolo cerâmico. Em obras de 6 mil metros quadrados de alvenaria, as perdas podem chegar a 17%, representando cerca de 4 mil reais em custo para a obra. Eu queria falar contigo sobre geração de resíduos em obra, porque a gente está gastando muito por mês aqui na obra. É, veja, a alvenaria tradicional é bastante complicada mesmo, né, com tijolo cerâmico. A gente sabe que o volume de resíduo é bem maior, a quantidade de perda, desperdício, termina gerando um volume muito maior de resíduo. E aí, eu acho que uma forma de diminuir isso seria utilizando o drywall, né, que é a parede com gesso acartonado. Eu já vi muito nos programas dos Irmãos da Obra, sabe? Mas eu sempre tenho minhas dúvidas em relação à resistência dessas paredes. Veja, quem pode esclarecer suas dúvidas e certamente vai me ajudar bastante é a Mariana. Ela trabalha com isso e certamente a opinião dela vai ser muito valiosa. Pronto, boa ideia. Eu vou ligar para ela agora. Tudo bem, Mariana? Oi, Lara. Tudo bem? Eu queria tirar algumas dúvidas contigo. Augusto me falou que você trabalha com drywall. E eu estou pensando em fazer esse tipo de alvenaria aqui na obra, sabe? Sendo que eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Você consegue me ajudar? Não explicado, né? O drywall é um sistema de construção a seco, pois não utiliza água. Por ser um material que já vai pronto para a obra, o drywall permite uma construção mais limpa, não demandando a utilização de argamassa ou outro material. O gesso acartonado é um tipo de drywall, sendo composto por um núcleo de gesso natural e aditivos, revestido com duas lâminas de cartão duplex. Nessa união, o gesso proporciona resistência à compressão e o cartão resistência à tração, tornando o material resistente mecanicamente. A parede de gesso acartonado é formada pelas placas e uma estrutura metálica composta de guias e montantes. A geração de resíduos é bem reduzida, já que as placas já vêm prontas e só são feitas as montagens. Comparando com a alvenaria com tijolos cerâmicos, o drywall proporciona Estudos mostram que um empreendimento em drywall pode gerar uma redução de 50% a 60% de tempo, quando comparado com vedação em alvenaria. O pedreiro executa, em média, de 15 a 20 metros quadrados de alvenaria por dia, enquanto o montador de drywall tem uma produção próxima aos 40 metros quadrados no mesmo período. Mariana, obrigada, tá? Um grande abraço! Ah, tá precisando, é só ligar, tá? Tchau! Música Música Música